Como todo mundo sabe, a música tem muita influência na vida das pessoas. Pode servir como inspiração, terapia e atração de diversos sentimentos conforme seu ritmo e letra. E ninguém melhor pra falar de música que a Brenda Waller, que tá aqui comigo, ela é cantora e compositora e tá ganhando seu espaço no mercado musical. Tudo bem, Brenda? Tudo certo, obrigada o convite pra estar aqui. Obrigada por estar aqui. É um prazer. Então vamos lá. E então, quais que são as tuas influências musicais? Então, como é que eu sempre digo, não chega a ser uma influência. Eu gosto de ouvir de tudo, mas na hora que eu componho, eu acabo captando isso, sabe? Então o que eu mais gosto de fazer é tentar não ter influência pra tentar encontrar uma essência minha, sabe? Pra tentar fazer algo diferente. E como que é trabalhar com música? É muito gratificante, porque é o que eu faço, é o que eu amo, né? Então, na verdade, não chega a ser um trabalho pra mim. É simplesmente chegar, acordar um dia de manhã e escrever o que eu sinto. E é isso. E o que que tu tenta passar quando tu tá escrevendo uma música? Normalmente, eu tento passar, assim, o que eu sinto, coisas que eu vivi, coisas que eu vivo. Só que nem sempre, né? São casos à parte. Às vezes, são coisas que eu vejo e preciso comentar sobre alguma coisa da minha forma, do meu modo de olhar. E daí, eu acabo escrevendo. E qual que é a receptividade dos teus fãs ou dos teus ouvintes em relação às tuas músicas? Ai, nossa, eu, na verdade, eu comecei lançando vídeos no YouTube, sabe? E foi... eu fiz isso com o intuito apenas de mostrar o que eu sentia. Não foi assim, ai, eu quero ver se dá acesso, umas coisas assim. Mas acabou tendo esse retorno, sabe? E foi muito gratificante. Pra mim, é o que importa. Quase que eu te roubei pra mim Por um descuido com cuidado Eu te juro iria te cuidar Quase que eu te guardei Do YouTube acabou já lançando dois videoclipes, né? Isso. Agora eu tô a caminho de lançar o CD, né? Então, só na ansiedade... Tem alguma previsão? Pois é, é que, na verdade, tá tomando mais tempo do que deveria, né? Era pra já ter ficado pronto E agora a gente vai tentar deixar tudo pronto pro final do ano, né? Quero conseguir ir pro Natal ainda. E tu, como cantora, acha que existe alguma diferença Na forma que a música influencia nas pessoas mudando a faixa etária? Ela tem diferença quando é um idoso que ouve, uma criança que ouve? Eu acho que não Eu acho que o que interfere talvez seja o meio em que a pessoa tá habituada Porque talvez... Entende o que eu quero dizer? Que talvez... Se eu tô aqui e tu tá ouvindo, sei lá, reggae Eu vou ouvir isso e eu posso gostar e... E a partir disso, começar a gostar, entendeu? Eu acho que agora a Brenda pode cantar uma música pra nós Claro, vai ser um prazer Qual música você vai querer cantar pra gente? Eu acho que eu vou cantar, então, Eu Vou a Pé Que é uma das músicas que eu ainda não lancei Agora vamos ficar com o som da Brenda Baller Se eu pudesse, eu iria até aí Nem que fosse a pé Eu colaria meu corpo no teu Eu faria do meu teu coração Se eu pudesse, eu faria um teletransporte Faria de ti a poesia Que eu não soube escrever a minha tinta Que não sai mais do papel Deixou manchada minhas roupas Com promessas se cumprir Há tanto pra gente viver Não vê que não vai haver amor Igual ao que a gente tem Com mais ninguém Mas eu caminharia mil quilômetros Pegaria mais de trinta ônibus Só pra te ver dormir essa noite e roncar Eu cantaria todo dia Eu cantaria todo dia Na rua por semanas Eu cantaria todo dia Eu cantaria todo dia Eu cantaria todo dia Na rua por semanas Eu cantaria todo dia Eu cantaria todo dia Na rua por semanas Eu cantaria todo dia Eu cantaria todo dia E mobilidade Pra mim a música é a ferramenta de trabalho Então eu tenho que ter um conhecimento amplo E conhecer muito bem a música da cultura De cada paciente Porque muitas vezes é a música Quem é o símbolo de uma cultura É um hino Quem simboliza uma história Quem simboliza um povo Uma cultura Ou um momento de vida Já direcionando o trabalho No campo da musicoterapia Buscamos objetivos Que tenham a ver com a característica da pessoa A musicoterapia se diferencia um pouco Porque a gente vai procurar os objetivos terapêuticos A serem alcançados com o trabalho musicoterapêutico Por exemplo, um idoso que está acamado Que já não tem a capacidade de comunicação verbal Ou às vezes que tem dificuldade nos movimentos Fazemos um tipo de abordagem De musicoterapia Que vai beneficiar ele mesmo estando acamado Já com o idoso ativo Que podemos estimular movimentos Através da execução de instrumentos musicais A dança também O ritmo Para caminhar Podemos trabalhar muitos aspectos Dependendo de cada caso Mas a música nos auxilia Primeiro Para identificar também As condições E potencializar aquilo que o idoso melhor consegue fazer A música, como a maioria sabe Ela estimula e favorece bastante O desenvolvimento da criança Porque ela traz organização Traz ritmo Traz concentração A criança aprende a escutar Sabe escutar quando ela está Quando ela tem musicalização Quando ela está educada musicalmente A musicoterapia é um processo A gente vai notando as evoluções Por exemplo, nas crianças No momento em que elas conseguem ficar Uma música do início ao fim Concentradas Tocando um único instrumento Que elas conseguem fazer o início O meio e o fim das atividades A gente nota a evolução quando Por exemplo, quando os idosos Começam a se enturmar mais Começam a sorrir mais Durante os atendimentos Começam a lembrar mais Repertório Lembrar Exercitar a memória Interagir mais com os outros Com os outros idosos A gente começa a ver Que há um vínculo também Sendo trabalhado entre eles E também com o terapeuta Isso são resultados do processo Com a musicoterapia A gente está triste, desanimado, solitário A música transmite uma palavra De toda esperança pra gente De alegria, de ânimo Então tem uma mensagem boa Que a gente descansa E fica mais confortável Ela contribui com a nossa mudança também Pra mudar o espírito Às vezes a gente está triste Ouve uma mensagem Já pensa O pensamento já viaja Vai nas nuvens Já rola uma alegria Uma esperança Música Música Música